O verão é uma época que exige cuidados com a pele, hidratação e alimentação. Mas esse tipo de atenção não vale apenas para as pessoas. Os pets também sofrem durante a estação mais quente do ano. O passeio matinal com um amigo de quatro patas é recomendado até às 10 da manhã. A dica importante para beneficiar a saúde do animal é evitar a exposição solar de 10 às 4 da tarde. Nos dias de calor intenso, a medicina veterinária recomenda os mesmos cuidados com os pets que a gente tem com o próprio corpo. Manter bem hidratado e ter uma alimentação leve. A gente está sempre passeando com eles, aqui é muito fresco, é muito bom para a gente estar passeando. E deixar sempre a água à disposição. Eles têm horário de alimentação e tem sempre a água deles fresca à disposição para realmente estar se hidratando neste calorão aí. Sempre que puder, fazer uma caminhada com o bichinho de estimação e levar uma garrafa com água são dicas que fazem bem ao amiguinho. Tem que trazer a água, porque ele não fica sem a água e dá banho, né? Direto tem que dar banho nele, às vezes até duas vezes na semana devido ao calor e às vacinações que tem que ser feita, né? Ração, não é qualquer ração que ele come, tem que ser uma ração mais de qualidade. Os cuidados do dia a dia, né? Que devemos ter com o cão. Passei, ele ama passear. Mesmo eu morando fora, chegando aqui, ele pula e já sabe que eu vou passear com ele. Ama passear. A veterinária explica que cães e gatos, por não ter glândulas sudoríparas para a liberação do calor, a transpiração ocorre pela boca, por meio da língua nos cães. Já nos gatos, a transpiração acontece pelas almofadinhas nas patas. O banho é recomendável de uma vez na semana. E se molhar o cachorro, ah, estou lavando a calçada aqui, ele vem brincar, eu molhei ele. Tudo bem. Depois do banho, seca ele bem sequinho, ainda mais se for peludo, seca bem sequinho para evitar, né? Porque além de refrescar, pode vir algum problema, tipo a dermatite. Essa época é muito comum, porque o animal acaba procurando mesmo os lugares para se refrescar, fica molhado e gera esse tipo de doença. O choquito, um lulu da palmeirânia, vem para o dia de banho. O dono do pet estabeleceu uma rotina e oferece conforto para amenizar o calor do amigão. O choquito toma muita água, tem que deixar água fresca para ele. Eu tenho alguns mínimos para ele ainda, que é deixar o ar condicionado da sala ligado e a televisão ligada, senão ele não dá paz para os meus vizinhos. O recomendado no inverno é agasalhar o cachorro. No verão, a indústria pet desenvolveu tapetes gelados e tigela que mantém a água fria. Ferramentas disponíveis para a saúde dos pets durante o calorão. Período tradicionalmente marcado por temperaturas elevadas no sudeste do país. Quando está calor para a gente, está calor para eles. Só que o pelo, geralmente, cada raça já vem, a fisiologia dela já é adaptada com tanto de pelo. Não quer dizer que ela vai estar muito peluda, que ela vai estar sentindo mais calor que os outros. O próprio organismo controla essa temperatura. A dica é colocar vários potinhos com água espalhados pela casa. Se puder, coloque pedras de gelo e fazer constantes trocas para que a água continue sempre fresquinha. E cuidado em ofertar alimentos industrializados. O que a gente consome não é recomendado, não. É bom você fazer, quiser dar um agradinho, bate uma fruta só com água, faz o picolézinho e dá para o animal. Fazer gelo com água temperada, tipo assim, cozinhou um peito de frango, cozinha com mais caldo, faz as pedrinhas de gelo, põe na vasilinha. Cachorro que gosta de frutinha, faz o sorvetinho de frutinha, de água, da fruta e põe na vasilinha para estimular a beber água, né? Cachorro que gosta de frutinha, de água, da fruta e põe na vasilinha.